Música Olá! A luta continua, pessoal! Nós e o nosso Garotinha Aventura! Estamos no oitavo ano! Su, 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 sucesso! Programa Milton Motta Aventura Esporte Turismo! Diretamente do estudo do Runaclass, a casa mais dançante de Sorocaba! Nosso programa é transmitido para 20 cidades! São mais de 8 milhões de telespectadores! Gostaria de agradecer a todos pelo carinho, pela audiência e por todas as pessoas que nos abordam na Rua Invis. A luta continua, Milton! Su, su, su! Muito obrigado pelo carinho tão especial! Principalmente das crianças! Não é garotinho! Boa noite, DJ Alex! Seja bem-vindo, meu garoto! Boa noite, Hamilton! Boa noite, Garotinha Aventura! Boa noite, pessoal! DJ Alex! Contato para festas 3222-9090! GP, show e luz! Boa noite, Mulher Gata Aventura! Su, 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 su! Boa noite, Hamilton! Boa noite, Garotinha Aventura! Boa noite, pessoal! Hamilton, conta para a gente quais são as novidades do programa de hoje! Miau! Pessoal! Su, su, su! Hoje vocês e o Garotinha Aventura vão conferir! Salão Internacional do Automóvel, visita o lindo estande da Mercedes! E ainda, Curitiba Motor Show! Conheça o Dodge Coroné 440 Policy Interceptor 1969! E ainda, 19º Encontro Nacional de Picapes, Trunks e Carros Antigos em Águas de São Pedro! Entrevista com o organizador Almir Garcone e o antigo mobilista Mário Ferretti! Pessoal, vamos para os nossos comerciais! Não saiam daí! É rapidinho, dinho, dinho! Solta o som do DJ Alex! Su, su, su! Meu garoto! Sou o Envio, Engenharia de Fundações! 45 anos de tradição! Sempre as últimas novidades em fundações! Ganhe tempo e dinheiro! No passado, máquina Batistax-Strauss! Hoje, mini-hélice contínua monitorada! Mais rapidez, tecnologia e confiabilidade! Pelo mesmo valor em metro linear! Viu? Preço assim é só na Soenvio! Su, consulte-nos! 15-3223-5555! O site? Soenvio.com.br Estamos de volta, pessoal! Nós e o nosso Garotinha Aventura! Quer vender sua moto rapidinho, dinho, dinho? Anuncie gratuitamente em nosso Classificados exclusivo para motocicletas! Acesse já amiltonmotoaventura.com.br Agora, rua, rua, rua! Vem, vem, vem comigo, pessoal! E com o nosso Garotinha Aventura! Salão Internacional do Automóvel! Visita o lindo estande da Mercedes! Vejam que matéria bacana! Não é, garotinho? Su! É você, mulher gata aventura! Solta o som, DJ Alex! Miau! Su, 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 su! Meu garoto! R duro! R duro! Tchau, tchau. Tchau, tchau. E a luta continua, pessoal. Su, 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 sucesso. Salão Internacional do Automóvel de São Paulo 2016, pessoal. Estamos aqui nesse lindo e maravilhoso estande da Mercedes-Benz com o nosso amigo Evandro Braço, gerente de produtos da marca. Evandro, seja bem-vindo novamente ao programa Milton Mota Aventura. Prazer em revê-lo. Bom, vamos começar falando das novidades para o Salão, Evandro. Seja bem-vindo novamente. Muito obrigado, o prazer é meu. Nós trouxemos para o Salão Internacional de São Paulo seis novidades. E pela primeira vez estamos trazendo 30 carros em exposição. Dentro das novidades eu posso destacar um carro conceito, que tem um conceito de aerodinâmica super inovador, que trazemos novas tecnologias no carro conceito e também emplacamos essas tecnologias já nos carros que estão lançados agora no Salão Automóvel. Por exemplo, a tela de 12 polegadas que equipa o conceito IAA e que está também presente no Classe E. O E43 é uma das novidades. É o carro super esportivo da AMG e é considerado hoje o sedã mais inteligente do mundo. Por quê? Porque ele tem seis sistemas de assistência e de segurança ao condutor que são trabalhados através de sete radares, uma câmera estéreo e faz, por exemplo, reconhecimento de pedestres com a leitura de mais ou menos 10 mil siluetas e evita um acidente. Esse é um dos destaques. Trouxemos pela primeira vez o S-Mybar, na versão S500, um carro de 455 cavalos que traz um posicionamento do carro de super luxo, com muito mais espaço, acabamento de primeiríssima qualidade, oferecendo aí um conforto de primeira classe. Outra novidade são os cabriolés. Cabriolés, um presente aqui no carro que está logo atrás da gente, o C300, onde pela primeira vez nós trazemos um cabriolé no segmentação do Classe C, que é o carro mais vendido no Brasil. Trouxemos também o S-Cabriolé, uma versão super esportiva da AMG, com 585 cavalos. Faz de 0 a 100 e apenas 4,6 segundos. Outra novidade é o SUV Coupé. Esse é um ano marcado pelas grandes novidades de SUV. E fechamos o ano com o lançamento do sétimo SUV, que é o GLC Coupé 250, com 211 cavalos. E para finalizar, também uma versão super esportiva do GLC 43. Um carro de 367 cavalos e que oferece muita esportividade. Que bacana, Evandro. Como sempre, a Mercedes com muita tecnologia embarcada, né? Muita tecnologia. É por isso que nós trouxemos o carro Conceito. Ele tem muita tecnologia. Ele é um carro que se transforma. De 0 a 80 km por hora, Hamilton, nós temos um carro. Acima de 80 km por hora, o carro se transforma e ele reduz o coeficiente aerodinâmico, batendo um recorde da indústria, de 0,19. Traduzindo, ele tem mais eficiência e focando na economia de combustível, em até 20%. A gente trouxe carros bem coloridos. O foco agora, esse ano, e para o ano que vem, a tendência é banco na cor marrom, uma cor azul no exterior também é tendência para o ano que vem. Então, são esses carros que a gente vai ver na rua em 2017. Que legal, Evandro. Eu queria agradecer você novamente pelo carinho, prazer em revê-lo e sucesso e um bom evento para você. Muito obrigado, sucesso para todos nós. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Evandro Braços, gerente de produtos da Mercedes-Benz, Hamilton Moto Aventura e Garotinha Aventura. Evandro, e a luta continua, pessoal. Su, 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 a se vandrou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Qualidade e preço baixo é na Sorocilk, SU, uniformes profissionais e escolares. Ligue já, 3011-5989, que nós iremos até você. Endereço, rua Tanásio Soares, 1291, Vila Olímpia, Sorocaba. Fone, 3011-5989, Sorocilk, SU, SU, sucesso! Estamos de volta, pessoal! Nós e o nosso Garotinha Aventura! Quer vender sua moto rapidinho, dinho, dinho? Anuncie gratuitamente em nosso Classificados exclusivo para motocicletas. Acesse já a miltomotoaventura.com.br. Agora, rua, 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 vem, vem, vem comigo, pessoal! E com o nosso Garotinha Aventura! Curitiba Motor Show! Conheça o Dodge Coroné 440 Policy Interceptor 1969. Vejam que linda a matéria! Não é, Garotinho? SU! É você, Mulher Gata Aventura! Solta o som, DJ Alex! Miau! SU! 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 MEU GAROTO! O O O O O Oُ O 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 Do radi healthcare universo ecológrafo. Segure art, touringada��� courazonaά ecológrafo. Apesse o jovem pacoaíro língua quotes eleunido. Pensei de ANDER3 joguete, umимер, catalog going, Imagen, este é ano que eu já faço! In membro platforms do notebook 1938. Isto vai mostrar atender visualized gusta-ülring. Atendeiастa, extradogarária, E a luta continua, pessoal Su, 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 sucesso Curitiba Motor Show O maior evento de rock-rocks da América Latina, pessoal Tivemos o prazer de encontrar aqui Nosso amigo Dirceu Karpinski Jr. Dirceu, seja bem-vindo ao programa Milton Moto Aventura É um prazer tê-lo com a gente Com o seu Dodge Coronet 440 Policy Interceptor 1969 Primeira vez que eu faço um carro policial Lindo, maravilhoso como o seu Seja bem-vindo novamente Vamos começar falando, Dirceu Das características mecânicas, o motor dele Vamos lá, primeiramente agradeço o convite Muito bacana a gente estar mostrando aí os nossos carros Esse carro tem um motor, ele é um Dodge Ele é um motor 440, 440 polegadas Ele possui uma quadrigete Ele tem 375 cavalos de fábrica Até o pessoal, em algumas especificações Ele é um motor 7.2 Então as vezes o pessoal, ah, 1.0 Então eles são praticamente mais de 7 motores 1.0 ali dentro, né Um motor V8 que esse carro possui Como ele era uma viatura de estrada, né Era uma polícia rodoviária Ele tinha que ter um motor um pouco mais forte Pra em caso de alguma perseguição Alguma coisa do gênero Ele tá preparado pra alcançar o pessoal, né Tanto que até na frente ele tem umas Como se fossem umas barras, umas borrachas Que caso ele precisasse tocar o carro da frente Ele não estragava a viatura, né Ele estragava aquelas borrachas que davam uma impulsão no carro da frente Pra tirá-la da pista Esse carro, ele veio dos Estados Unidos no ano passado, né Ele chegou aqui em dezembro Ele era uma viatura do estado de Washington, né Como era uma viatura rodoviária, ele era do estado de Washington E ela veio, logicamente foi restaurada alguns anos atrás A parte de pintura, trocado pneus, tudo mais Mas o interior desse carro é original Ele possui o porta 12 no meio Só que aqui não tem como andar com uma 12 Senão eu vou preso, né Então ele tem um porta 12, ele tem um porta cacetete Veio o cacetete junto da época, um cacetete em madeira Veio uma algema da época junto com o carro Ele tem o rádio comunicador, né Pra se comunicar com outras viaturas e tudo mais Tem um rádio também que é pra se comunicar com os veículos que estão no exterior, né Às vezes pegar e mandar um carro parar Ou abordagem, né Mandar alguém descer Ele tem uma lâmpada lateral Que era muito utilizada na época Pra identificar a numeração de casa Então como as ruas eram muito escuras Ele tinha essa lâmpada lateral Essa luz que eles podiam mexer pra identificar as casas O carro também tem os giroflex, né Todos são os giroflex da parte de cima Tem o traseiro também, que funciona normalmente E a sirene, tudo de época E ele trabalhava em Washington? Ele trabalhava em Washington, mas ele foi comprado em Chicago Esse carro, logicamente, já não é uma viatura Exercendo atividade há muito tempo, né Então ele estava numa coleção em Chicago E foi a Leilão, em maio do ano passado Ele estava numa coleção Fala pra mim sobre a importação Foi difícil trazer, Dirceu? O processo aqui no Brasil é um pouco burocrático e caro Infelizmente a gente tem que pagar muito imposto pra trazer o carro Coisa que não acontece em outros países Porém, você tendo as pessoas certas Um bom despachante, um bom importador Graças a Deus aqui a gente pelo clube conhece pessoas boas Acaba não sendo tão sofrido trazer o carro Acaba sendo um pouquinho mais fácil Mas os impostos são pesados pra trazer Infelizmente eles não querem enriquecer a nossa cultura automobilística Antigomobilística, né? E responde pra gente, por que um carro policial? Então, tudo começou até por causa desse carro que está atrás da gente Aqui foi a primeira viatura da polícia que veio pro Brasil Que é do ex-presidente do AdClub aqui de Curitiba E eu já estou no meio de Dodds há muito tempo Por causa do meu pai e tudo mais Também tem Dodds há vários anos atrás E quando a gente viu essa viatura Veio a ideia de trazer uma viatura também, sabe? E nos Estados Unidos, em função dos carros serem melhor conservados E eles não descaracterizarem os carros pra vender Os carros vão a leilão dessa maneira Então você encontra viaturas policiais à venda lá Música 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 Virceu, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção Parabéns pelo carro maravilhoso E fica com Deus Muito obrigado, agradeço a oportunidade Agradecer ao Hamilton e parabéns pelo programa Muito bacana Obrigado, Dirceu É isso aí, pessoal Dirceu, Hamilton, Moto Aventura e Garotinha Aventura Dirceu e a luta Continua, pessoal Su, 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 su Su, 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 su Su, su, su Música 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 A Indy Parts é especializada em produtos eletrônicos para automação industrial, inversores de frequência, servomotores e drivers, fontes chaveadas, CLPs e IHMs, controladores, sensores, relês de segurança, comandos elétricos e montagens de painéis. Informações 1532389820 ou indyparts.com.br A única, a única, a única. Indy Parts, a marca forte em automação industrial. Estamos de volta pessoal, nós e o nosso Garotinha Aventura. Quer vender sua moto rapidinho, dinho, dinho? Anuncie gratuitamente em nosso classificados exclusivo para motocicletas. Acesse já amiltonmotoaventura.com.br Agora, rua, 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 vem, vem, vem comigo pessoal e com o nosso Garotinha Aventura. 19º Encontro Nacional de Picapes, Trunks e Carros Antigos em Águas de São Pedro. Entrevista com o organizador Almir Garçoni e o antigo mobilista Mário Ferretti. Vejam que linda matéria. Não é garotinho, su! É você, mulher gata aventura! Solta o som, DJ Alex. Miau! Su, 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 meu garoto! Su, 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 su... Cor, tear our t-shirts in the cotton patch behind the barn Get lost out in the rye grass, lay a blanket in the veins Tear up some turn-up rings on some river bottom ground Or find some muscadines up on a hill, baby, love me in a field E a luta continua, Pesteal Sul, 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 Sucesso Décimo Encontro Nacional de Picapes, Trancos e Carros Antigos em Águas de São Pedro A capital das picapes antigas, organização Picapes Club Estamos aqui com o presidente do Picapes Club, Almir Garcone e Mário Ferretti Parabéns por esse evento maravilhoso, com uma energia tão especial Quatro dias assim, sem palavras O grande diferencial desse encontro, para o pessoal aí, telespectador de casa que não conhece É a exposição, aquele lindo gramado de água de São Pedro Que emana uma energia muito especial, né Almir? É verdade, é verdade É uma cidade maravilhosa, é uma cidade que tem uma energia muito boa Ela já faz parte da nossa vida há 19 anos E o que a gente sente aqui? Aqui a gente consegue reunir, não só os amigos, mas a nossa família Porque o Picapes Club é uma família Sempre um ano melhor que o outro, é incrível Agora, esse ano já começou na quinta-feira Com a comemoração dos 70 anos da Lambreta Na sexta, um bingo delicioso No sábado, uma noite italiana maravilhosa Parabéns, cara, muito especial mesmo Olha, eu só tenho a agradecer, Milton Eu faço isso de coração, eu faço isso para os meus amigos Eu acho que o Picapes Club é como você convidar um amigo para comer um churrasco na sua casa Você recebe ele bem, você faz de tudo para que ele se sinta bem E a energia que ele traz é sempre uma energia muito boa Então eu acho, eu acredito muito na energia Mas eu acho que é isso o nosso objetivo O nosso objetivo é sempre estar junto E outro diferencial também, muito bacana É assim, a cada ano a qualidade dos carros melhora Porque essa característica familiar do Picapes Club De alegria, de amizade Atrai cada ano mais gente, né, Amir? Isso que é bacana É verdade A cada ano que passa a gente sente que está crescendo cada vez mais O pessoal vem para cá Vem com a mesma vontade de estar com os amigos Tanto é que o nosso encontro hoje é chamado que é o encontro dos amigos Sabe? Não tem aquela coisa Aquele ambiente pesado Aquele ambiente que as pessoas não se sintam bem Não Aqui é sempre uma energia muito boa Esse ano foi algo muito especial Deus abençoou a gente, mandou esse sol maravilhoso Então eu só tenho a agradecer a Deus E agradecer a todos os meus amigos Por essa grande festa E essa união também Os integrantes do Picapes Faz a diferença, né, Amir? Faz a diferença Estou aqui com o Mário Que é uma pessoa que a gente adora O Mário, eu sou suspeito de falar Porque ele sempre foi um apoiador nosso E o Mário, o nosso clube Tem um carinho muito especial por ele Porque ele sempre foi um apoiador Faça sol, faça chuva Ele sempre esteve com a gente Então é por isso que eu faço Com todo o meu esforço Um evento como esse Para uma pessoa como esse Como o Mário Que o Amir não terceiriza nada Ele faz com amor, com carinho Picapes Clube É isso Não tem o objetivo de ganhar dinheiro De fazer alguma coisa Ter algum benefício Ele quer reunir os amigos anualmente aqui Então o diferencial é Encontro dos amigos Como o Amir falou Que é o nosso presidente E sem interesse algum É um clube de amigos Então por isso que eu venho E os amigos que eu preciso de uma coisa Dele Legal, Mário Obrigado pelas lindas palavras Agora, o Mário Queria que você já convidasse Nosso telespectador Para o vigésimo Encontro Nacional de Picapes O ano que vem Que vai ser muito especial Fala pra gente Olha Vai ser muito especial Porque são 20 anos São 20 anos Que a gente vem conquistando Um espaço Para os nossos carros Para as nossas picapes E especialmente Um espaço Para os nossos amigos Estarem sempre juntos A festa É sempre a mesma As pessoas São sempre os mesmos Então me sinto feliz Por fazer parte dessa família 20 anos Vai ser algo inesquecível Eu Eu tenho certeza Que vou fazer tudo de mim E eu tenho o apoio De um grande Mas de um grande amigo Que é o Mário Eu tenho certeza Que a gente vai fazer Uma grande festa juntos Que legal, que legal Obrigado Ferreti Obrigado Almir Eu que agradeço Parabéns pelo 19 ano E até o vigésimo pessoal É isso aí O vigésimo Encontro Nacional De Picapes e Trunks E Carros Antigos Em Águas de São Pedro Almir Ferreti Porque a luta Continua pessoal Su, 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 sucesso Águas de São Pedro Ué Find an old pasture Where the cows ain't been for a while Wanna see your blue eyes Where the flowers grow While little after midnight Morning dew on our skin Promise you won't nobody Nobody know where we've been Let's get tangled In the tassels of some ten-foot corn Tear our t-shirts Send the cotton patch behind the barn Get lost out in the ripe grass Lay a blanket in the beans Tear up some turnip grains On some river bottom ground Or find some muscatines Up on our heel Oh baby Love me And I feel Love me And I feel Love me And I feel And I'll be going to feel Pessoal Ouçam e assistam o nosso programa Na Rádio Ipanema 91,1 FM Toda segunda-feira Das 8 às 10 horas da noite Ao vivo também pelo Facebook O nosso endereço Facebook.com Barra Hamilton Moto Aventura Olá pessoal Muito obrigado a todos Pelo carinho Aumente as vendas da sua empresa Quem fortalece a imagem Sofre menos com a crise Seja criativo e inovador Venha fazer parte dessa história De 8 anos de sucesso de audiência Sua empresa em evidência Em horários nobres Na TV e no rádio Todos os dias Às 19h30 Na nova TV com Sorocaba Canal 7 da NET Em Sorocaba e Rotorantim São mais de 350 mil Telespectadores ativos E também Na Rádio Ipanema 91,1 FM Toda segunda-feira Das 8 às 10 horas da noite Com super entrevistas E rock and roll Abrangendo 30 cidades E mais de 2 milhões De telespectadores Anuncie conosco Temos preços Muito acessíveis No rádio e na TV Mais barato Do que você imagina Comprove já Sem compromisso Vamos até você Ligue Ou nos contate Também pelo WhatsApp Fone 15 988 10 0001 Fiquem com Deus E a luta Continua Pessoal Não é garotinho Su 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 Legenda por Sônia Ruberti